Para combater as irregularidades trabalhistas na Caixa Econômica Federal, o Ministério Público do Trabalho propôs à instituição a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta. A ideia era acabar com a terceirização irregular em mais de mil agências bancárias em todo o país, já que cerca de 19 mil trabalhadores eram contratados sem concurso público. A Caixa cumpriu todos os compromissos firmados com o MPT e nomeou mais de 15 mil trabalhadores por meio de concurso público. O objetivo do nosso Ministério Público não é tirar emprego de ninguém, muito pelo contrário. É criar vagas de emprego público que sejam preenchidas pelo concurso público, que é o meio estabelecido pela Constituição Federal para propiciar de modo universal o acesso a todos os postos de serviço no âmbito das empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal. Então, o resultado muito positivo dessa nossa iniciativa foi o aumento do número de vagas de técnico bancário em todo o Brasil. Então, a população do Brasil inteiro teve a possibilidade de fazer várias edições desse concurso para técnico bancário. Para o procurador do trabalho, Cristiano Paixão, a terceirização irregular funciona como exploração de mão de obra. Ele defende a realização de concursos na administração pública e oportunidade para todos. Ela é a forma mais democrática de ingresso no serviço público. A Constituição de 88 é muito clara nesse sentido. A Constituição, ela manda uma mensagem para todos os entes da administração pública. A mensagem é do mérito do concurso público e da igualdade de oportunidades. Não interessa origem, renda, classe, escolaridade. Interessa, sim, esforço, dedicação, persistência, vontade e vocação para ocupar cargo ou emprego público. O termo de ajustamento de conduta proíbe a instituição bancária de realizar qualquer contratação sem concurso público. Apenas trabalhadores da segurança e do serviço de limpeza da Caixa Econômica Federal podem ser terceirizados.